Na segurança privada, é possível o vigilante trabalhar armado ou desarmado? E hoje eu vou responder uma pergunta cada vez mais frequente. Será que é possível o vigilante armado ganhar mais do que o vigilante que trabalha desarmado? Quer saber? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Nossa missão aqui é, de alguma forma, ajudar o profissional de segurança, fazendo de você um verdadeiro especialista na sua área. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a diferença do serviço de segurança armado e desarmado. Além disso, hoje aqui você vai descobrir se o vigilante armado ganha ou não mais do que o vigilante que trabalha desarmado. Antes de prosseguirmos, é importante entender as funções de um vigilante. Entender que a arma, mesmo que seja um equipamento importante, é só um detalhe diante de tudo que o vigilante tem de responsabilidade. O vigilante é um profissional que tem como função principal proteger e preservar vidas, patrimônios e muitas outras coisas. O seu trabalho vai muito além de uma solução armada imediata. O vigilante também trabalha com estratégias, processos de segurança na prevenção, ocorrências e pós-ocorrências. Diante de uma ocorrência, os vigilantes têm protocolos específicos a seguir, desde o acionamento das autoridades até a proteção de terceiros para que não haja vítimas ou degradação da propriedade. No pós-ocorrência, é importante relatar os acontecimentos vividos, colaborando o máximo possível com as autoridades diante de um assalto, por exemplo, para que assim os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei. Na prevenção, podemos observar o reforço da segurança, o controle de circulação de pessoas ao redor ou no próprio ambiente, com a função de preservar a vida e o patrimônio com táticas hábeis para identificar toda e qualquer suspeita ou ameaça. O vigilante é um profissional de segurança privada autorizado a portar arma de fogo durante o exercício das suas atividades. Esses profissionais são treinados para lidar com situações de risco e garantir a proteção de pessoas e patrimônio. Sabendo disso tudo, agora vamos responder a pergunta que muitas pessoas fazem. Será que os vigilantes desarmados ganham menos do que os vigilantes armados? A opção de ter um vigilante armado ou desarmado parte do cliente, pois ele pode entender que ele precisa de uma segurança especializada, muito bem treinado, mas o contrato não precisa de um vigilante armado com tanta ostensividade. Um exemplo de contratos que usam muitos vigilantes desarmados são escolas, clínicas, alguns shopping centers e etc. O cliente pode até fazer a escolha de ter um vigilante armado ou desarmado, mas ele não pode optar por pagar menos por isso, pois as empresas especializadas com autorização da Polícia Federal para oferecer o serviço de vigilância terão o mesmo gasto com esse profissional, e esse gasto é mensal. Via de regra, as empresas já têm o cofre cheio de armas, e com isso não teriam mais gastos, mas todos os meses precisariam pagar o salário do vigilante que sim, vigilante armado ou desarmado ganha o mesmo salário. A profissão e o curso é vigilante, e ele deve ser remunerado por essa profissão. Vigilante desarmado não é uma nomenclatura de uma profissão, e sim uma condição. Aliás, a única vez que o nome vigilante desarmado aparece na portaria 18045 de 2023, que fala da pena e da multa, que diz assim, utilizar vigilante desarmado ou sem colete de proteção balística em estabelecimentos financeiros que realizam guarda de valores ou movimentação de numerário, ou em serviço de transporte de valores. Não existe função vigilante desarmado na portaria. E quem trabalha desarmado, tendo na sua carteira de trabalho assinada como vigilante, tem que ganhar o que é definido para esse profissional em acordo coletivo. Embora o porte de arma de fogo exigirá mais responsabilidades e mais exposição aos riscos envolvidos em suas atividades, não significa que os vigilantes desarmados sejam menos capacitados. É o mesmo profissional, passou pelo mesmo curso, entregou os mesmos documentos e teve que cumprir as mesmas exigências legais para ser contratado. Estar desarmado foi uma escolha do cliente. E lembre-se, estar habilitado para portar uma arma de fogo é uma exigência legal para essa profissão. Mas, Ediland, isso não faz sentido. Para que o cliente ia colocar um vigilante desarmado dentro do contrato? Seria isso um desperdício? Por que ele não coloca um vigia, um controlador de acesso? Sim, é um desperdício. Mas o vigilante é um profissional muito bem treinado com o curso de vigilante, onde ele aprende muito mais do que atirar. Além disso, na portaria 18045, de 2023, diz que o vigilante pode fazer o uso de tonfa e de algemas. O vigia e o controlador de acesso não podem fazer o serviço de um vigilante. Não podem fazer a segurança. Devemos lembrar que o primeiro escalonamento do uso progressivo da força é a sua presença. E a presença de um vigilante em um contrato, mesmo que seja desarmado, evita muitos problemas como furto e roubo. E o cliente que faz a escolha de ter um vigilante desarmado, ele está interessado nesse primeiro escalonamento. Criminoso não gosta de facilidade. Quando vê a presença de um vigilante, mesmo que desarmado, ele vai para outro lugar, onde não tem vigilante, para ele cometer os seus crimes. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção. super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal